Nilo Feijó, Esta Maravilha Olhar, o Rei Moro chegou Aqui, ninguém fica parado, velho moço, entra no rebolar Essa maravilha é de tirar o chapéu Pesta então ao meu canal, só uma festa no céu Pesta maravilha é de tirar o chapéu Pesta então ao meu canal, só uma festa no céu Pestra então ao meu canal, só uma festa no céu Pesta então ao meu canal, só uma festa no céu Pesta então aos meus Knorr Pesta então aos meus Knorr Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. Nesta maravilha é desviar ao meu cantão, só um palestras do céu. O que é alegria, o que é amor, é uma maravilha.